A época de 1992 de Fórmula 1 é dominada pela dupla Williams-Renault e Nigel Mansell, enquanto o campeão em título, Ayrton Senna, tem imensas dificuldades em ser competitivo com o seu McLaren Honda, chegando ao grande prémio da Bélgica com apenas duas vitórias contra oito para Mansell, Senna tem de fazer um bom resultado em Spa-Francorchamps, de onde já saiu vitorioso nos últimos quatro anos. Assim, nos testes de sexta-feira, o piloto brasileiro está focado no comportamento do seu McLaren, e assim determinar o melhor, mas quando chega à curva rápida de Blanchimont, Senna vê um Ligier que acabou de se despistar e ao passar por ele, repara que o seu piloto, o francês Eric Comas, está inconsciente, atingido por uma roda no momento do impacto, mas o acelerador continua a fundo, correndo-se o risco do monolugar incendiar-se a qualquer momento, sobretudo numa época em que se embarcava mais combustível nos depósitos, detectando o perigo iminente, Senna para de imediato, salta fora do McLaren, corre na direção do Ligier e desliga o circuito elétrico do monolugar, salvando, provavelmente, a vida de Eric Comas. O francês, entretanto devidamente assistido no hospital, está fora do grande prémio, onde Schumacher obtém a sua primeira vitória, regressando na corrida seguinte, em Monza, ganha por Senna, quase dois anos depois o cenário é algo diferente. Estamos no circuito de Imola em 1994, e desta vez é Ayrton Senna que está inconsciente no seu monolugar, depois de um despiste violento na curva de Tamburelo. É assistido no local por uma equipa médica durante longos momentos, depois do acidente violento na sexta-feira com Barichelo, depois do acidente fatal de Ratzemberger, o mesmo grande prémio vê agora outro acidente que faz temer o pior. A confusão reina na, desse, organização da corrida, ainda incrédula, chocada e desorientada com tais eventos. Ao ponto de deixar sair um piloto das boxes, que se vê obrigado a parar poucos metros depois, confrontado com o cenário trágico de Tamburelo, onde já se encontram uma ambulância e um helicóptero, esse piloto é Eric Comas, que sai do seu LaRousse, tira o seu capacete, impotente, não podendo retribuir o gesto que lhe salvou a vida dois anos antes. Elevado para o Paddock no Nesse Dia Negro para a Fórmula 1, perdeu-se um dos maiores pilotos de sempre e que continua a ser lembrado, ainda hoje. Por seu lado, Eric Comas, deixa a Fórmula 1 no final da época de 1994, exilando-se para o Japão e o Campeonato Super GT, com a Nissan. Profundamente marcado com a morte de Senna, não conseguiu falar destes acontecimentos durante muitos anos. Mais recentemente, tem participado em rallies históricos ao volante de um Alpine A110 ou ainda um Lancia Stratos. Eric Comas nunca se esqueceu que foi Ayrton Senna o primeiro piloto a felicita-lo pela sua chegada à Fórmula 1, em 1991. Três anos depois, foi o último piloto a ver Ayrton Senna, antes deste ser levado para o hospital. Tchau! 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 Tchau!